Dia 21 de dezembro de 2017, o programa Tribunal da Massa levou ao ar um assunto que deu no que falar. Deu no que falar. A imprensa internacional agora está repercutindo uma entrevista que foi feita aqui. Convidente Carlinhos. Deixa eu mostrar o jornal da Argentina, minha gente. Alarma em Brasil. Um brujo havia antecipado que Neymar se ia a lecionar e não julgaria o Mundial. O jornal argentino, minha gente. Repercutiu um assunto que foi ao ar aqui no programa Tribunal da Massa. O que eles disseram? Tem um bruxo lá no Brasil que disse que o Neymar iria se machucar antes da Copa e que ele não jogaria o Mundial. O Neymar, ele realmente se lesionou. Ele não vai jogar contra o Real Madrid no próximo dia 6 e, de repente, pode até não jogar a Copa. Quero que você repercuta, reveja comigo, o que foi ao ar aqui no programa Tribunal da Massa. Esse bruxo que os argentinos estão falando, deu entrevista aqui. O Carlinhos Vidente está aqui, quem está chegando agora no programa Tribunal da Massa. Ele conseguiu prever quem seriam os três finalistas da Copa do Mundo e acertou. E também falou sobre uma grande tragédia envolvendo um time de futebol meses antes da queda do avião da Chapecoense. Hoje, aqui no estúdio. Ah, ele também falou que o Neymar, ele ia sofrer uma lesão e que não participaria. No meio da Copa, ele não participaria. E tem mais um ao vivo aqui para você. Nova, é bombástica agora. Bomba, bomba, bomba do Carlinhos. Vê lá, já. Pode falar, Carlinhos. Deixa eu ouvir. Um time de futebol. Atenção, atenção. Não é no Brasil. Não dá para saber se é num avião ou se é dentro de um ônibus. Atenção. Será alvejado o time inteiro com bombas fora do Brasil. Primeiro time que o Neymar jogou. O último que o Neymar jogou, que está jogando. Ou é o Barcelona. Não, um é o Barcelona. Ou é o PSG. PSG. Ou? Ou aquele time onde joga o Cristiano Ronaldo. Um dos três times. Real Madrid. Ok. Um desses três times. Atenção. Barcelona, o Real Madrid ou o PSG. Todo mundo alvejado. Não, um desses três times. Ok, 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 ok. É demais para a minha cabeça. A primeira previsão já foi, gente. O Neymar se lesionou. Tomara que seja uma coincidência e tomara que nenhum time seja alvejado como ele supôs aí. O fato é que a entrevista aqui no Tribunal da Massa virou assunto internacional. O que é um dunkAB? O que é um dunk. Amém.